Nesse momento eu vou te ensinar uma técnica que vai transformar a planta aí da sua casa. Coloca aí nos comentários qual é a planta que você mais gosta, vamos interagir porque hoje eu vou te ensinar uma técnica que em alguns casos vai sair até de graça para você e é simplesmente natural e incrível. E eu preciso que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, solte o joinha para que todo mundo possa ver esse vídeo porque simplesmente o resultado é fantástico. Vocês vão precisar disso aqui, o carvão, aquele que a gente faz churrasco. Naturalmente o carvão ele é um energético. Se você tem adubos aí na sua terra, se você já colocou adubos nas suas plantas, esse cara ele vai dar mais energia para esse adubo e vai refletir diretamente no crescimento e desenvolvimento de qualquer planta. É por isso que essa técnica deve ser compartilhada com o máximo de pessoas. Você vai precisar de 3 a 4 pedacinhos pequenos. O segredo é você triturar, fazer misturar com água e colocar diretamente na terra. Todo adubo líquido ele é, a planta absorve mais rápido os nutrientes, então é por isso que eu vou te ensinar essa técnica porque o resultado é maravilhoso. Pega os pedacinhos como eu falei, coloca no liquidificador, fica desse jeito aqui, olha como é que fica. Aí vem uma parte muito interessante, o vídeo está maravilhoso, você vai precisar de 2 litros de água e apenas 2 colheres de sopa desse cara aqui. A água vai ficar bem escura, vou misturar agora e você coloque diretamente nas suas plantas. Mas em quanto, em quanto tempo eu devo fazer isso? A cada 10, em 10 dias você faz 3 vezes por mês, você aduba porque vai ajudar muito. Agora você vai, olha, e mexe, olha lá. Olha a cor da água, meu povo. Agora chegou a hora de nutrir, faça isso em períodos de à noite ou tempo nublado, não faça no sol quente, evita. Olha isso aqui, meu povo. Só um pouquinho, olha como é que fica, a garrafa está até pesada para pegar. Então pessoal, agora eu vou adubar as outras aqui, olha. Olha que top, gente. Você vai fazer exatamente isso nas suas plantas e o resultado é mais do que garantido. Olha que incrível, esse daqui é o início, olha como é que vai ficando. Já tem 60 centímetros de altura, vai a quase 1 metro, uma técnica simples que dá resultado em qualquer planta que você tenha na sua casa. Compartilhe esse vídeo, coloque o verde em seu celular porque isso aqui é uma obra-prima de Deus. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.